Muito bem, nós estamos aqui na feirinha da gente, prévia de carnaval, e nós estamos aqui com o Miguel Reis, do Boca Livre. O Boca Livre que já tem uma tradição aqui do Samba de Caxias. E eu queria que você falasse pra gente como é que vocês vão estar se programando aí pro carnaval. Terça-feira agora já tem um ensaio, né? Terça-feira, amanhã, temos ensaio na Barraca Amarela, na Avenida Bordenante. Quero dizer também que dia 14 nós estaremos no Projeto Mãos Amiga e sábado no Verde Amarelo, certo? Nós somos do Boca Livre há 24 anos animando o carnaval de Caxias. Lembrando que vocês vão estar também no carnaval de Caxias. Carnaval na Avenida, dia 25. Na terça-feira, hein? Terça-feira, na Avenida, com todos os blocos, né? Uma grande festa. Estamos aqui também representando o bloco da Crissolia, também lá do nosso bairro. Todos os convidados, então, o carnaval que seja o carnaval de paz e alegria. De paz e alegria e muito amor. Valeu, obrigado, Miguel Reis. Boca Livre agora, terça-feira, lá no Pé da Ladeira. Tem exatamente ensaio com o bloco Boca Livre. Carnaval Guanaré, na Folia, com vocês! Tchau! Obrigado por assistir.